Senhores, boa tarde. Meu nome é Enéas, eu sou diretor industrial da Lontra. Vamos começar essa apresentação pela cidade de São Paulo. E eu vou começar mostrando alguns marcos da paisagem da cidade. São obras. Só que ao redor da GV nós pudemos contar 22 obras. Essa daqui é uma que está a 40 metros daqui. E eu gostaria de dizer que se estivéssemos em Forto Alegre, Recife, Buenos Aires, Seattle, Moscou ou Xangai, ainda assim, isto seria um marcos da paisagem. O concreto é um dos cinco materiais mais consumidos pelo homem. E, como ele é um material pastoso, ele precisa de uma forma para ele endurecer e adquirir uma função estrutural. Isso é virar pilar, laje e vinga. 98% das formas de concreto são de madeira. E a característica intrínseca da forma de madeira é que ela é descartável. Até o começo dos anos 90, isso nunca foi um... não era um problema. Mas o crescimento global do começo dos produtos florestais despertou, naturalmente, um alerta para o uso predatório desse recurso natural do planeta. Senhores, a forma, ela é feita na parte central de uma tora, que, na melhor das hipóteses, levou dez anos para crescer. Ela vai para uma obra, ela é utilizada cinco, seis vezes, e ela vai para o lixo, porque ela se degrada de tal forma, ela é corroída, que não tem outra coisa que se possa fazer. No começo da década de 90, também surge uma nova indústria, que é a indústria de recuperação do lixo sólido, em especial a indústria de reciclagem de plástico, onde o Brasil já ocupa um lugar de destaque, porque é o terceiro maior reciclador do mundo, perde apenas para a Alemanha e para a Áustria, e recicla apenas 16,5% do lixo pós-consumo. É uma indústria que tem crescido muito nos últimos anos. Ela já movimentou, em 2005, 1,3 bilhões de reais. São cerca de 500 empresas nesse segmento. E tem uma capacidade instalada de 1,03 milhões de toneladas ao ano. Portanto, ela trabalha com 30% de ociosidade. É nesse contexto que nós nos inserimos, porque nós estamos interessados em dar uma destinação industrial a esse lixo. E para que esse negócio seja viável, algumas regras precisam ser observadas. As principais delas. O reciclado deve permanecer reciclável, deve haver equivalência energética na transformação do produto, se comparado à transformação da matéria-prima virgem. Deve haver harmonia com culturas, métodos, sistemas já consagrados pelo mercado. E, naturalmente, deve mostrar claras vantagens competitivas para os clientes, para que possa haver ganhos de escala. Assim, nós desenvolvemos uma chapa. Aqui a gente tem uma parte dela, depois, se alguém quiser conferir. Feito a partir de grãos de polietileno 100% reciclado, com todo um elenco de vantagens competitivas, inclusive as de custo. Eu queria ressaltar, com relação aos grãos, que existem no mercado grãos de várias cores, de vários tipos, de várias procedências, vários graus de contaminação. E, por incrível que pareça, os grãos com um certo grau de contaminação são interessantes para nós. Nós, realmente, pretendemos trabalhar com esse tipo de lixo, que é essa matéria que é ofertada no mercado hoje. Para que isso, naturalmente, seja um negócio viável, o macroambiente econômico nos é favorável. O nosso concorrente, a matéria-prima dele, é tora de madeira. O nosso é lixo. O nosso mercado-alvo é a construção civil. A média do PIB nos últimos anos é de 8%. E vou mostrar aqui um dado interessante. Em 2005, o Brasil consumiu 15 milhões de toneladas de cimento a mais do que consumiu em 1985. Isso dentro de um cenário onde a construção está extremamente represada. Portanto, é um segmento dentro do seu ciclo virtuoso. Os impactos ambientais são positivos, principalmente porque ele ajuda a tirar dos aterros sanitários plástico, que é um material que leva 400 anos para se decompor. E a relevância dos aspectos sociais está no fato que ele tem o potencial... O Brasil está no fato de que ele tem o potencial... O Brasil está no fato de que ele tem o potencial... O Brasil está no fato de que ele tem o potencial... O Brasil está no fato de que ele tem o potencial... O Brasil está no fato de que ele tem o potencial... O Brasil está no fato de que ele tem o potencial... O Brasil está no fato de que ele tem o potencial... O Brasil está no fato de que ele tem o resultado...